Ela tá com 26 votos ali, levando a casa inteira quase pro tá com nada. Não tem como eu tá com 26 votos, sim. 20 pessoas na casa. Não sei. Eu ouvi agora ali. 26 pontos. Enfim. 26 pontos, sei lá o que que é. 26. Tá com mais que todo mundo, né? Vacilo. Então é isso. Tá com mais que todo mundo. Então assim, eu não vejo uma certa responsabilidade nisso. Hoje mesmo eu acordei com o pé. A Lani perdeu 50 desse talento. Então assim, por isso, vejo que você faz bastante coisa. Entendo tudo que vocês dois falaram. Pra mim tá tudo certo e é isso mesmo. Eu não tenho medo de falar. Se me perguntar, prefere tá aqui eu com a minha família, com a minha família. Mas eu tô aqui, sou profissional e vou jogar. Entendeu? E aí esse é o problema de vocês, que eu tô jogando. De vocês não. Você não. Você. Você tá nervosinha porque eu te pus no paredão. E vou te pôr quantas vezes eu quiser. Eu nem coloquei o seu nome ainda ali. Ponto. Posso responder, Tadeu? Sim, Rodriguinho. Primeiramente eu queria dizer que nós vamos fazer agora uma rodada de respostas. Ah, tá. Então o Rodriguinho já tá satisfeito em responder quem falou de você, Rodriguinho? Tô, tô sim. Desculpa, eu não vi. Estou, estou, Tadeu. Não, eu acho que posso responder um pouquinho mais, posso? Então tá bom. Então você já respondeu, Marcos. Você quer continuar? Eu quero. Então pode continuar, por favor. Tá. O Marcos falou que você é inútil no BBB24, então você pode responder. Não, nem vou levar em consideração a palavra. Tá tudo de boa. Eu entendi o que ele quis dizer, né? E vou falar dos dois porque os dois falaram a mesma coisa. Respondi o que ele quis dizer. É o seguinte, cara. Realmente pra mim não é um sonho, não foi um sonho estar aqui. Me convidaram e eu vi. Então vocês, eu... Vocês é o sonho de vocês e eu respeito pra caramba isso aí. Entendeu? Cada movimentação de vocês sendo o sonho de vocês, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Realmente não é o meu. Entendeu? Então assim, se eu falo que eu quero ou não quero estar aqui, isso é um problema só meu. E se vocês quiserem usar isso pra me colocar como inútil ou paredão, pra mim também não tem problema. Entendeu? Porque o que acontece é daqui pra dentro e daqui pra dentro é o que eu tô sentindo. Beleza? Da mesma forma que um Davi falar que, ai, que você não merece. Ele não sabe o que eu deixei lá fora pra estar aqui. Não sabe todo dia o que eu passo quando eu acordo, não sabe todo dia. Entendeu? Então assim, isso é um jogo. Eu não tenho nada contra você. Eu já falei isso diversas vezes. Diversas vezes. Acho que você é uma pessoa legal, uma pessoa... A gente conversa, a gente brinca. Eu acho super legal isso. Eu só não acho legal você levar pro pessoal uma coisa que é um jogo. Porque o que eu fiz foi só antecipar uma coisa que eu ouvi que a casa ia fazer. Entendeu? Foi só isso. E movimentei o jogo, porque quando eu votei em você, virou um balaio de gato e todo mundo tem que votar em todo mundo. É jogo. Não tenho nada contra você, cara. Quero que você ganhe. Quero que você seja feliz. Quero que você seja o melhor. E você também. Obrigada. E vocês também. Entendeu? Só que assim, eu vejo que todo mundo fica falando que ele quer, que ele não quer, que ele não quer isso, gente. Infelizmente é isso. Eu não posso fazer nada. Mas respeito todo mundo e vou continuar respeitando. Obrigado, Rodriguinho. Então, Alane quer responder ao Rodriguinho, que disse que você é inútil no BBB24. Quero. Pode dar a sua resposta. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Rodriguinho, na minha opinião, não votou em mim porque ele está jogando. Ele votou em mim porque ele gosta de se manter em cima do muro indiretamente nesse jogo. Ele fala que ele não tem nenhum grupo, mas ele tem um grupo bem definido, sim. Então, o que ele fez, na minha opinião? Ele viu que a casa ia votar em mim e para não se comprometer com as outras pessoas que estão na casa, porque ele quer essa coisa de boa relação com todo mundo, ele me escolheu. Porque de manhã ele está lá me imitando como eu danço na festa. Depois está brincando por causa de ovo. Depois está conversando comigo, rindo, falando de Belém, falando não sei o quê. Eu estou falando, Rodriguinho, por favor. Por amor de Deus. Por favor.